Estamos indo buscar lá Chegamos aqui nos Correios Se a nossa amiga Permitir eu vou filmar ela Para se conhecerem ela Já voltamos aí Não é permitido filmar Em locais assim Dentro lá Mas Já está aqui Só chegar em casa e vamos dar uma olhadinha Beleza Chegou A lenda Vamos abrir junto Veio da Fortuna Detectores de Metais Quero agradecer lá Os vendedores lá Que me atenderam prontamente E Me deram um desconto muito bom também A gente sabe que esse tipo de produto aqui no Brasil é caro Mas eu optei para comprar aqui mesmo por causa que tem a garantia E Como é um produto novo no mercado Então Tem que ter uma garantia Vamos rasgar aqui Para eles verem aqui Agora tem só ele A lenda Chegou Então vamos ver aqui como é que está Vamos ver o que tem aqui Veio o livro do Rodrigo Veio mais um aqui A verdade Ilha do Tesouro Manual do Usuário Mais um livro aqui Que veio também Eu vou dar uma olhada A respeito do que que é Mais um manual aqui Esse É em inglês Um boné Fortuna mandou também um outro chapéuzinho aqui É Da empresa deles Esse aqui é uma bateria subsaliente Que vem com ele Esse aqui é o fone de ouvido Muito bom Segundo Os que Já utilizam ele Esse aqui é muito bom Aqui O carregador do fone A haste De fibra de carbono É diferente do que é o simplex É bem de velhinha A empunhadura aqui Para segurar o antebraço Essa aqui é a bobina SP28 É a que vem com o detector Essa aqui é a bobina Menorzinha de Menorzinha de Seis polegadas E aqui A CPU A máquina A lenda Vou montar ele E dar uma conferida Como é que Beleza? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma